Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui pra gravar mais de uma série de Roblox, e eu já estou aqui de uma manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no sorvete do Jerry! Uh, será que esse sorvete é bom? Eu tô achando que não, pessoal! É, eu também acho que não é não, gente! Mas bora lá! Uh, pessoal... Notícia! Menina tá desaparecida, Ju, a Amy! Sim, pessoal, já é a sétima pessoa que desapareceu! Sétima pessoa? Galera, eu tenho que salvar ela! Eu? Eu não vou salvar ninguém, não! Por que eu? Olá, eu tô no carro, perseguindo o sorveteiro, gente! Tá, 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 tá! Ó! Tá, ele chegou em algum lugar e eu fui atrás, né? Não, eu também fui atrás! Gente, nesse caso, você chama a polícia, você não vai atrás, não! Tá, beleza! Aí, beleza! Temos que salvar a garotinha! Ó, já tem que usar uma picareta? É uma picareta! Tem aqui um sorvete! Ó, tem sorvete! Boa! Pega sorvete! Tem um sorvete! Vamos pegando sorvete! Eu tenho uma chave vermelha! Você tem uma chave já? Aqui, ó, aqui abre boa, pessoal! Não achei nada ainda, Ju! Já abri a porta... Nossa, que lugar! Gente! Que congelante aqui embaixo! Ah! Olha o tanto de sorvete! Ju, aqui embaixo tem uma porta de trollagem, eu abri ela e fui trollada! Ó! Mamis! O quê? Não consigo ver nada! Como assim? Onde é que eu tô? Quem sou eu? Achei uma chave azul, Ju! Achei! Ahhhh! Ah, tem uma ferramenta também! Ah, só posso pegar um item! Ai não, 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 não! Ju, tem um lugar aqui que tá cheio de item! Cheio, cheio, cheio! Ai não! Mãe, mãe, mãe! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Onde que eu uso essa chave azul, vai falar vermelha, eu tô olhando pro sorvete vermelho e falando tudo errado já! Ah, calma! Vamos abrir essa porta... Ai, ele colocou uma... Ai, achei! Boa! Como é que eu saio daqui? Aaaaah, ele tá vindo! Não! Mãe, você não pode ver! Ai, fora! Não, não, não! Nossa! Já era! Ai não, pessoal! Aaaaah, não, 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 não! O quê que aconteceu, Ju? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, não! 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 Você morreu? Morri! Bora lá! Bora lá, Ju! Ó, gente, olha aqui! O sorvetinho! Peguei um sorvetinho, Ju! Ih, achei alguma coisa! O quê que é isso? O quê que é isso? Isso é uma pedra? Você também conseguiu pegar isso? Não, tá falando que precisa de um estilingue. Ah, entendi! O quê que tem aqui? Ah, que é os cones! Sorvete, pessoal! Cadê, Ju? Não toque! Aqui, ó, nesse lugar! Tô indo, tô indo, tô indo! Aqui, ó, precisa desse negócio aqui, ó! Ih, o sorveteiro spawnou! Eita! Ah, aqui ó, a chave rosa ali que precisa, e alguma outra coisa! Sim, o quê que tem aqui, pessoal? Tá, pra onde que a Ju foi? Não sei! Vamos, vamos... Ah, aqui tá aí a chave rosa! Você achou? Pra você, mãe! Aaaaah, o sorveteiro tá aqui, Ju! Tá, pessoal... E agora? Eu preciso fugir dele! Só que... Ele tá vindo, Ju! Pessoal, para... Tô indo atrás de você! Cadê você, Ju? Onde é que você tá? O que é isso? Moço! Moço, aqui, aqui, aqui! Não, não! O quê? Ele tá com a furadeira! Furadeira, gente? Furadeira? Serra... Serra... Gente... Não sabe o que é! Aquele negócio, sabe? Que... 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 Quebra tudo! Que quebra tudo! É... Quebra, 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 quebra! Quebra, quebra! O que que tem aqui? Pegar um sorvetinho aqui! Aqui tem a chave verde, mãe, pega! Chave verde, gente! Pega a chave verde! Não, Ju, é pra cá! Calma, vamos! Ai, meu Deus, eu achei que o garoto era... Vem cá, vem cá! A garotinha? Não, passou um garoto com aquela serra lá... Ah, tá! Aqui, ó, abre aqui! Ah, que boa, Ju! O que que tem aqui? Uh, sorvete! Tem algo aqui! Ah, eu achei aqui! Pega, mãe! Vou pegar! Vamos pegar a pedra... Aqui, ó, moço! Segue, segue, segue! Eu vou saber usar isso? É pra cá! Não! Moço, pra cá, moço! E sorveteiro? Não, o sorveteiro tá vindo! Vem cá, vem cá, vem cá! Calma, 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 calma! Vai, garoto, passa! Ele não vai aparecer aqui não, né? Ele teleportou, vem cá, mãe! Onde você tá? Fui pela porta? Ih, me perdi de você, Ju! Nossa, por onde que a mãe foi? Ju, cadê você, Ju? Ai, tem alguém com... Ah, o menino... É uma serra elétrica, eu acho, Ju! Isso, ah, pra cá, pra cá, moço! Menino! Ah, mas ele conseguiu abrir um aqui! Pra lá, pra lá, pra lá! Vai, vai, vamos seguir ele, pra ver se ele vai! É pra cá, pra cá, pra cá, ó, segue! Vai, nossa, se sorveteiro pegar nós três! Ih, tem uma... Cuidado! Aqui, moço! Boa! Abre, abre, abre! Vem, 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 abre! Boa! Boa, vai, Ju! Aí eu abro! Boa! Sorvete? Sorvete? Ah, sério que a gente abriu só pra ter sorvete? Opa, tem alguma coisa com esse martelo! Não, picareta! Opa! Aqui, ó, mãe, mãe, mãe! Aqui o quê? Aqui? Ah, picareta aqui, boa! Vai, 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 vem, segue! Tá, vamos, vamos, vamos! Tá, o que que tem aqui? Ai, eu fiquei entalada com a picareta, gente! Mãe, vem, 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 que a picareta precisa lá na frente! Precisa na frente? É! Tá, beleza, vamos! Ah, é verdade, o garotinho tinha aberto lá onde precisava a picareta! Tá! Tá, vamos! Cadê o sorveteiro? Agora, onde que é, eu não me lembro! Tarã! Ai, que medo! Vem, 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 mãe, pra cá! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Pam, 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 pam! Ui, nossa! É pra cá, né? É! Acho que era pra cá! Acho que é, gente! Ele tá aqui! Uh, uh, uh! Ju, não, você já pega! Uh, uh! Aqui, gente, era aqui, era aqui que o garotinho abriu, daí precisava da picareta! Quebrei o gelo! Quebrou a bolsa? Precisa de um cartão que tem uma lista verde! Nossa! Beleza! Ah, precisa de uma chave vermelha, Ju! Ih! Vamos ficar juntas! Tá! Vamos, vamos, vamos! Qual é essa chave vermelha? Não sei! Será que tá aqui? Ele não tá aí não, né? Não... Tem nada aqui! Tem uma chave azul, mãe! Pega! Ah, chave azul! Vou pegar, vou pegar! É lá em cima, lá em cima! Não lá em cima, é pra cá, gente! Ou é lá em cima? Não, pra onde? Não, pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá, pra cá! Ele tá ali? Então vem pra cá! Ele tá ali aonde? Você não viu o serveteiro ali? Não! Nossa, mãe! Gente, não vi ele! Tá me seguindo, mãe? Tô te seguindo! Vem, vem! Ok! Gente, eu quero tentar sobreviver até o fim com a Ju, porque sempre a Ju fica sozinha! Então a gente decidiu ficar juntas! Mãe, ele tá atrás, ele tá atrás! Ele tá atrás da gente? Corre! Vai dar ruim, Ju! Não, não, não! Vem, vem, vem! Ju, Ju, Ju! Anda, anda, anda! Fecha a porta! Abra a porta, abre a porta! Será que ele tá vendo? Beleza! Acho que ele não tá vendo aqui não! Tem alguma coisa aqui? Tem aqui! Ah, dá pra se esconder! Boa! Tá, precisa de uma chave amarela ali, pessoal! E também precisa de um negócio azul! E olha lá quem tá lá dentro! A garotinha! A garotinha, gente! Tá, vem, 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 vem! Ai, cuidado! Cadê ele? Melhor ir aqui por cima? Tá... Calma, olha... E sai! Boa! Tá! Tem alguma coisa aqui, Ju! O quê? Ali, olha, ali dentro! Ah, aqui precisa de uma escada! Precisa de uma escada, ok! Tá, Ju, vamos ficar juntos! A gente tá juntos, então! Beleza! Ah, ele... Não, a gente... Ah, eu achei que era a chave vermelha! Ah, também achei! Sorvete, gente, vou pegar o sorvete! Eu não quero sorvete, gente! Não quer? Não quero! Eu quero a chave vermelha! Tá, vamos... Quero ele! Procurar, não sei, Ju! Que bom que ele não apareça, gente! Que ele não apareça! Tomara! Vem, 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 mãe! Tá, a gente precisa de alguma coisa azulzinha! O quê? O garotinho foi pego! Ah! Ai, ai, beleza, já foi! Tá, ali tem a chave verde, a chave verde já foi, né? Já, aham! Só que não tem nada! Ok! E agora? Qual o lugar que a gente ainda não foi? Vai pulhando pra cá, eu acho! Pra cá? É! Tá, vamos! Será? Cadê ele? Vamos, 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 vamos! Eu sinto que ele vai aparecer do nada! Ah, achei que era só uma chave vermelha! Gente, também! Sempre acho que é a chave vermelha! Esse sorvete tinha que ter outra cor, pessoal! Aqui! O que que é isso? Ah, não! É só um papel! Ah, chave vermelha! Nossa, Ju, a gente não vai achar essa chave! Ah, o sorveteiro engoliu a chave! Não é possível, pessoal? Gente, ele fez sorvete da chave, só pode! Nossa, não, ninguém vai comer sorvete! Ainda precisa dessa chave? A gente tá procurando... Uh! O quê? Moçarico! Ah, é isso aí que precisa ir lá na porta da menina, Ju! Então vai, 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 vem, vem, vem! Calma, espera, 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 espera! Nada de esperar, vamos! Você sumiu! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Aqui, ó! Vem, vem, vem! Vai, 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 vai! Ai, o que é isso que eu tô na mão, gente? Aqui não tem... Aqui não tem nada não, né? Não tem a menor ideia... Ui, achei que era ele! Ai, meu Deus! Beleza, beleza! Ok! Ah, tá, agora precisa da chave amarela! Ok, a gente tem que achar a chave amarela! Tá, Ju, tem mais um lugar que precisa desse negócio que eu tô na mão! É, aqui ó, essa alavanca, pessoal! Isso, boa! Aqui ó, já prontos, dá pra apertar ela, pessoal? Uh, olhe a chave! Ah, a chave tá vindo! Pega! Salve a garotinha agora! Boa, boa! Tantantantantantantã... Nossa, gente! O que é isso que eu tô na mão? O quê? Eu tô com alguma coisa na mão, gente. É um negócio de computador! Será que vai precisar? Pode precisar? Agora? Ah, essa garotinha aqui, gente! Ah, mãe! O quê? Se eu apertar Ctrl, ela vai cair, ó, tá escrito aqui, pessoal. Ah, então não solta ela, hein. Ih, gente, então não posso mais fugir. Aqui, aqui, aqui é a escada. Aí era a escada, né. Vamos! Nossa, eu tô lenta. Tá. E é por aqui que a gente vai escapar? Não. Ah não, cartão verde! Pega, pega! Boa! Ai! Agora a gente tem que voltar naquela porta. Sim. Ok. Ui, que susto! Eu achei que era sorveteiro. Cadê você, Ju? Não, pega... Ah tá, eu tô aqui, tá, beleza. Vamos. Vai. Cadê ele? Não sei, Ju. Também não quero saber onde ele tá, porque eu quero é fugir. Quero levar essa criança de volta pra casa. Ai, pessoal. Será que ele não vai aparecer aqui na minha frente? Você vai primeiro. Calma. Ok. Tranquilo. Beleza! Vai, vai, vai. Eu acho que eu vou conseguir, Ju! Vai, vai, vai. Ah, abriram essa porta aqui finalmente? Nossa! Vai, Ju, vai, Ju! Ah, ele tá ali! Ju, cai... Ju, sai pra fora com a menina! Ai, vai, vai, vai! Toma, garota! Bora, 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 bora! Aí, pera... Ah, tá. Colocou ela. Tem que colocar ela ali. Foi? Beleza! E agora, gente? É só isso ou não? Ah! O quê? Ele pegou ela de volta? Ah, como assim? Não! Gente... Eu não acredito! Não! Não, gente! E agora? Tanto trabalho pra nada! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, like, show, seu barato, multisciais... E até o próximo vídeo, tchau, bom! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!